Let's go! Você percebeu que eu já sei Você percebeu que eu já sei Você percebeu que eu já sei Falem lá, culpa não é minha e eu falem lá Fácil não vale esse balão e se aga que eles valem ao lado Fácil não falem de paca que eles vêm pagar o faca Eu fôo pra sair do broker, escapou o chiro Que paga o chiti, é difícil matar esse feeling Apanho o meu pleco, eu fôo trem da filha Uma platina de rio, só lhe desce Só patina chumpla, olhem checa Entra na zona V, parece um dia sem pico até vibrar Entupla com a minha vida cidade Hoje estou no palco, gasto a vontade What the world, the fuck is the fuck Site Versace, 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 V Connosco é tudo a vontade, mônica tá de Versace Pra onde eu for as vontade, a controlar os locais Pra ganhar money a mais Fiz a bebê apaixonar-se, sempre que eu chamo ela vem Sempre que eu mando ela vai Aqui ninguém fala em love, e tem que fazer tudo a ser Se a moça fica já Se a moça se fez eu tenho com o módulo Mostra com o teu sondê que eu tomo módulo Deixa-me brindar que a família é toque Essa baby diz que eu cantei Saltam a mentira nos dias de folga Até por problemas meus niggas resolve Mas não é reconhecido na Europa Versace homi Por mal ensinado Patrocina no bar E eu sou os de valenciado Você percebeu que eu já Você percebeu que eu já Você percebeu que eu já Versace homi A gente só Ninguém fala em love Ninguém fala em love Você percebeu que eu já sei Você percebeu que eu já sei Digo que salta a janela porque tava farto de bater de Dor e dor Eu vejo ter 5 casas mais 5 negócios quando eu tiver 44 E sempre vividos pediem, juro que nunca vi Casar concreto tipo, tipo pular Aqui tem de olho Chega frena Sente Piras Pisciccio Peço P Jasper Eu não sou do velho, comenta a festa do resto de peste Pooo, po, po, po eu falo-me várias vezes, chamo de pounding Todo esta festa é cheio de benzate Essa é a prata da time, eu estou em testes dessa gata latina até hoje eu meto essa gata latina Todo esta festa é cheio de benzate Te caramente digo sim, o nego eu estou a olhar para ti de cima A tua querida é pegar os outros de dinheiro aqui por sempre eu sou eu da V Essa é a minha da Champions League Se for como for pra que eu não liga Estou a pensar com o pai de eu é livre A bitch é meu papi e a mim Tu tá sempre fraco e a mim E demora todas as marcas que a vida vem Pensar te amo, vem, pensar te amo Muito mal ensinado Porquê? Padre o zinem, eu falo Eu só Visto mal ensinado Alevia Ah, yeah, yeah Você percebeis que eu já sei Yeah, yeah Você percebeis que eu já Pensar te amo Ela sabe, tu fala em lã Então, a gente só Ninguém fala em lã Ninguém fala em lã Yeah, yeah Você percebeis que eu já sei Ei, ei, ei Você percebeis que eu já sei Façam para o Ziggy para meia-noite Muito obrigado Você percebeis que eu já sei E, e, um, ei, ei Você percebeis que eu já sei Yeah Yeah G-San, Kro, Azaradi e Ziggy Os Wet Bad Gang No 5 para a meia-noite O disco saiu finalmente em fevereiro E digo finalmente Porque vocês estavam há muito tempo À espera disto, certo, pessoal? Alguns, já uns Três anos E há uns três anos Três anos Vocês tiveram um tempo sem lançar Ter o disco E depois, quando ia lançar a pandemia Trocou-vos um bocadinho as voltas, certo? A pandemia trocou-nos as voltas todas E impediu-nos Mas também deu para ser mais estratégia Portanto, está-se bem Olha, o disco chama-se Gana Zambi E vocês têm O Cotabonga No disco Logo no início É explicar o que é que isto quer dizer Mas eu mesmo assim Ainda não percebi bem Porque ele diz Que isto é a entidade Que abrange um conhecimento do ser Tudo quanto faz parte da humanidade Expliquem-me lá isto um bocadinho melhor Gana Zambi quer dizer É que tipo Nossa Senhora Estás a ver? Mas em Kimbun, não é? E aí nós quisemos trazer isso para a cultura portuguesa Para tentar demonstrar aquilo que é uma divindade em África Estás a ver? E aí significa muito união, família Aquilo que nós representamos Então faz sentido Olha, eu acho que vocês são também uma divindade Para uma pessoa que está ali na plateia em particular Está... Eu acho que está quase em lágrimas Também... Via longa? Não? Sim? Só fã? Pronto Gostas muito do Wet Bad Gang? Sim? Estava ali... Bom gosto, bom gosto Bom gosto Cá está, cá está, cá está Olha, uma última pergunta Muito rapidamente O vosso disco tem uma mini pessoa adorável na capa Quem é aquela menina? É a filha do Rossi, ah, lá É a nossa sobrinha Joaninha Joana Rossi É a filha do nosso mais velho E faz todo sentido É a nossa bonitona, a nossa princesa Muito bem, muito bem Wet Bad Gang, muito obrigada Por terem vindo ao 5h à meia-noite Se fala o novo disco já está cá fora Obrigadíssimo, obrigada